Oi gente, Marcelo Martins aqui, você está no nosso segundo vídeo da playlist Pó de Pedra, a poeira que mata e dá direito à aposentadoria especial. Por isso, se você é marmoreiro, pedreiro, trabalha nas indústrias de louças sanitárias ou pneus ou ainda dirige em estradas rurais, isso te interessa demais. Então se inscreva, se inscreva para você não perder os próximos vídeos a respeito disso. Caso você também goste de receber assuntos de aposentadorias e pensões do INSS, considere se inscrever também. Bom gente, vamos para o vídeo. Esse vídeo aqui tem a ideia de a gente analisar um caso específico que acontece lá na justiça para que você consiga compreender como é que os juízes olham para a poeira de pedra na aposentadoria especial. Então, sem mais delongas, vamos para lá. Eu separei aqui para vocês um caso muito interessante que trata da sílica, ou seja, da poeira de pedra, sob o ponto de vista de ela ser cancerígena. Então, isso que eu separei aqui é uma decisão real do TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fala que, ou melhor, que tem atribuições de jurisdição na região sul do país. Bom, o TRF4 manda na região sul do país, porém, a sua jurisprudência normalmente está adiante da jurisprudência nacional e, por conta disso, normalmente é utilizada como um parâmetro para outros tribunais, mesmo fora dessa região. Por conta disso, você vai ver que a gente sempre analisa aqui casos do TRF4. Bom, esse caso é lá de Santa Catarina e é de um senhor chamado Edson Buratti. Como é que eu sei disso? Quem é um dado público está na internet para qualquer um ver, tá bom, gente? Bom, isso aqui que vocês estão vendo é a ementa e você já sabe que ementa é um resumo da decisão de um tribunal. O tribunal normalmente decide com três ou mais juízes e, por conta disso, no final, eles fazem um resumo, uma ementa. Eu grifei aqui a parte amarela, ou melhor, você vai ver a parte amarela que eu já grifei, analisando esse caso, para que a gente não fique perdendo tempo. Então, vamos lá para a ementa. A sujeição habitual e permanente à poeira de sílica, sílica livre, permite o reconhecimento da especialidade, independentemente de avaliação quantitativa ou uso de EPI, em virtude do caráter reconhecidamente cancerígeno desse agente agressivo. Olha o que o tribunal está dizendo aqui, gente. Está dizendo que, como a sílica livre é um cancerígeno, então, você não precisa se preocupar se há ou não uso de EPI, porque o EPI não afasta a insalubridade desse agente químico. Além disso, está dizendo aqui, olha, independentemente da avaliação quantitativa, ou seja, não importa quanto de poeira, tinha poeira no ambiente de trabalho que te impactava, então você vai ter direito. Essa aqui é a ementa, mas vamos ver um pouco mais a fundo essa decisão para a gente entender, tá bom? Bom, então essa decisão foi de um processo que foi proposto lá em Santa Catarina, mas antes desse processo teve um requerimento administrativo. Então, o que aconteceu? O Edson foi ao INSS e pediu o direito à aposentadoria e o INSS falou, negou. O Edson entrou na justiça, a justiça reconheceu, mas o INSS recorreu. Vamos ver sobre o que eles recorreram. Em suas razões, a parte apelante argumenta. Dois. A indicação genérica de poeiras minerais não comprova a especialidade do período. Ou seja, o INSS está dizendo aqui, olha, tendo em vista que o seu patrão disse apenas que tem contato com poeiras minerais, então você não tem direito. Seria necessário dizer qual poeira, a quantidade dessa poeira e que há impacto para o trabalhador. Bom, por conta disso, o INSS está negando, então, o direito. A justiça reconheceu, mas eles apelaram para que o tribunal analise. Vamos ver, então, qual foi a decisão do tribunal. Singe-se a controvérsia ao reconhecimento da especialidade e dos períodos de exposição ao agente físico, perdão, ao agente químico sílica. Por quê? Porque tinha outros agentes que foram reconhecidos pelo INSS. Então, aqui, o que o INSS está teimando aqui é que a sílica, nesse caso, não daria direito à aposentadoria especial para essa pessoa. Então, vamos continuar. A sentença hora recorrida foi redigida nas seguintes linhas. E aqui ele vai começar a resumir a decisão da primeira instância. Bom, eu vou só para a parte que interessa. O laudo do evento 30 da empresa aponta a presença do agente agressivo sílica, lá nas folhas 13. Com efeito, no caso em concreto, observa-se a poeira de sílica... Deixa eu achar o meu cursor aqui para ir grifando para vocês, gente. Está aqui. Com efeito, no caso em concreto, observa-se que a poeira de sílica possui registro SAS. Bom, isso daqui é uma organização americana que cataloga todos os agentes químicos. E o que ele está dizendo aqui é que a sílica está catalogada por essa associação. Constando do grupo número 1, aqui que interessa para nós, tá? Constando do grupo número 1 do anexo da portaria interministerial número 9 de 2014. O que é que trata essa portaria? Dos agentes cancerígenos humanos. Então, o que ele está dizendo aqui é que a sílica consta na lista de agentes cancerígenos. Tal agente nocivo é confirmado como cancerígeno para humanos, portanto. Então, ele está dizendo que está listado como agente químico pela SAS e, além disso, está lá na portaria que trata dos agentes cancerígenos. Então, é cancerígeno para humanos e não se discute isso. Qual? O quê? A sílica livre, que é o pó de pedra. Bom, o PPP demonstra a presença de agentes agressivos ruído e químico sílica. A folha 50. O LTCAT da empresa restou juntado nos autos, vez que juntado em vários processos envolvendo esta empresa. Já é de ciência e de conhecimento dos advogados atuantes na circunscrição de Criciúma e do procurador do INSS. Demonstra, na parte do 87, laudo 1, a função de esmaltação era exercida frente à sílica livre, aliás, como toda produção industrial. Então, o que ele está dizendo aqui? Lá no laudo da empresa, está demonstrado que esse senhor aqui que está pedindo o direito para o INSS tinha contato com sílica livre, assim como todo mundo que estava nessa indústria. Bom, isso aqui é o motivo pelo qual o tribunal tomou as decisões que tomou. Desse modo, verificado que a poeira de sílica é agente nocivo cancerígeno para o humano, a simples exposição ao agente quantitativo, ou seja, não precisa saber quanto que tinha disposição, já dá ensejo ao reconhecimento da atividade especial, independentemente do nível de concentração do agente químico no ambiente de trabalho do segurado e, independentemente da existência de EPC, ou seja, alguma tentativa de proteção coletiva do trabalho, ou de EPI, que é um equipamento de proteção individual, normalmente, máscara e óculos para combater a sílica. Ou seja, mesmo que a empresa tentou alguma medida coletiva ou que forneceu o equipamento de proteção individual, ainda assim, essa pessoa aqui tem direito. Por quê? Porque a sílica é um cancerígeno. Bom, aí ele continua. Outro sim, não há que se falar em reconhecimento de atividade especial pela sílica apenas a partir da publicação da portaria. Lembra que nós dissemos? Essa portaria aqui, ela fala quais são os cancerígenos humanos. Essa portaria é de 2014, então tem um entendimento do INSS que diz o seguinte, de 2014 para frente, tudo bem, nós já reconhecemos como cancerígeno, mas de 2014 para trás, não. E aí o tribunal está dizendo, coisa nenhuma. A sílica é um cancerígeno, vocês só reconheceram em 2014, mas ela sempre foi. Então, se ela sempre foi, olha aqui ó, uma vez que o agente sempre foi cancerígeno, apenas reconhecido administrativamente atualmente. O efeito nocivo desse agente, contudo, sempre existiu, do que autoriza o reconhecimento da atividade especial, mesmo antes da portaria. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que ele tem direito, que ele sempre teve direito ao reconhecimento da atividade como especial, sempre que ele trabalhou, mesmo que antes de 2014, porque é um agente cancerígeno e a portaria de 2014 só reconheceu, mas ele já era cancerígeno antes. Assim, não precisa de EPI, se usava não tem problema, a empresa não precisa ter tentado nenhuma medida de proteção, se tentou não afasta também o direito e o nível de concentração, ou seja, se tinha muita ou pouca poeira, não interessa. Tudo isso porque a sílica é um agente cancerígeno, reconhecidamente cancerígeno. Bom, essa é uma decisão recente, do dia 3 de setembro de 2024, agora, né? E a turma decidiu por unanimidade. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês vejam que não há muito o que se discutir a respeito disso. É cancerígeno e ponto final, tem direito à aposentadoria especial, mesmo que sem comprovar se há no EPI, ou ainda que a empresa tenha comprovado que forneceu o EPI. Gente, esse era o vídeo de hoje. O que eu queria era apontar para vocês que as pessoas estão ganhando direito à aposentadoria especial sempre que comprovam que estão expostas à sílica livre, ou quartzo, ou poeira de sílica, ou seja, aquela poeira de pedra. Onde é que as pessoas têm contato com isso? Os marmoreiros têm contato, o pessoal que trabalha com mineração ou que trabalha com pedreira tem contato, o pessoal das louças e sanitários, indústria de louças e sanitários, pisos, revestimento, tem muito contato. Muitas pessoas que trabalham em indústria de pneu, porque a sílica entra na composição do pneu em muitas indústrias. E por fim, as pessoas que trabalham dirigindo caminhões ou ônibus em estradas rurais, porque tem contato com o pó de sílica. Todas essas pessoas estão ganhando direito à aposentadoria especial e eu queria mostrar isso para vocês. Espero muito que você tenha gostado, espero que você já tenha curtido esse vídeo. Se não curtiu, nos apoie aí, dê a sua curtida. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo o seu comentário. Caso você queira que a gente mude esse formato porque não gostou de alguma coisa, também deixe aqui o seu comentário que vai nos ajudar bastante. Dá joia, gente! E se inscreva, tá bem? Amanhã tem outro. Tchau, até mais!